Olá, sou Ana Carolina Murakami, psicóloga, e hoje no Minuto Saúde falaremos sobre ansiedade. Ansiedade é uma reação natural do nosso corpo todas as vezes que temos uma situação nova ou uma situação já conhecida, mas que traz alguns desconfortos. Ela, sentida de uma forma intensa, pode se tornar patológica. Ela pode virar uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, fobias e compulsões. Os sintomas de ansiedade são diversos, desde sintomas físicos a sintomas emocionais. Nos sintomas físicos a gente conta com batimento cardíaco acelerado, pressão arterial alterada, e dos emocionais são confusão mental, vários pensamentos ao mesmo tempo, sem que a gente consiga processá-los, medo excessivo, fobias, compulsões, até o uso de drogas. As causas da ansiedade são multifatoriais. Elas podem ser desde coisas simples, como algo desconhecido, como apresentar uma palestra, falar em público, até situações mais específicas, como abusos, violências. Toda vez que seu sistema entra em alerta, isso vai causando dentro da gente uma ansiedade, que pode atrapalhar o nosso dia a dia. O diagnóstico pode ser realizado por especialistas, como psicólogos e psiquiatras, junto ao paciente, sempre de acordo com os sintomas, como anteriormente citados. O tratamento é multidisciplinar. Ele pode ser tanto com o processo psicoterapêutico, em alguns momentos com o uso de medicamentos, medicamentos e a combinação dos dois, somado a exercícios físicos, boa alimentação e um estilo de vida mais saudável. Caso possua alguma dúvida, procure sempre um profissional habilitado.